Olá, muito bom dia! Voltamos aqui com mais dicas sobre finanças. Hoje o nosso assunto é sobre a remuneração do acionista. Lembrando que toda vez que compramos uma ação na Bolsa, adquire-se uma fração do patrimônio líquido dessa empresa. E a partir do momento que somos proprietários de uma companhia, passamos a ter direitos e também deveres. Em relação aos direitos ligados à remuneração, temos duas formas de rendimento para os investidores, os proventos e a valorização do seu preço de mercado. Os proventos são compostos pelos dividendos, que representam distribuição de lucros oferidos por essas empresas que são distribuídos aos seus acionistas, sendo normalmente pagos em dinheiro e que caem direto na sua conta na corretora. São distribuídos para cada unidade de ação e não são tributados pelo imposto de renda do investidor. São ganhos isentos. A decisão de uma política de investimento envolve basicamente a destinação do lucro líquido daquela empresa, sendo que ela pode reter esse lucro visando ao reinvestimento em sua própria atividade para crescimento futuro ou distribuí-lo sobre a forma de dividendos aos seus acionistas. Os lucros são distribuídos com base no previsto nos estatutos sociais, tendo como percentual mínimo obrigatório 25% do lucro líquido ajustado do período. No caso de estatuto da companhia ser omisso em relação aos dividendos, a legislação prevê distribuição de 50% a todos os acionistas, devendo ainda aos preferenciais 10% a mais dos dividendos que os ordinários. O processo do pagamento de dividendos ocorre da seguinte forma, temos a data do anúncio, data em que o corpo diretivo da empresa aprova e declara que os dividendos serão pagos. A data com, que é uma data limite para que o investidor possa possuir a ação e ter direito ao dividendo anunciado. A data do ajuste do preço do mercado, que é conhecida como data X, é a data em que o preço de mercado se ajusta ao dividendo, data a partir da qual quem comprar a ação não tem mais direito ao dividendo anunciado, só aos próximos dividendos. Outra forma de obter retorno no mercado de ações é por meio da valorização do preço da cota, que é consequência do comportamento do mercado e do desempenho da empresa em determinado período. Temos também uma outra forma de remuneração dos acionistas, mas que não é obrigatória, são os juros sobre capital próprio, que é conhecido como JCP. Eles remuneram o capital retido e reinvestido na empresa, que são aqueles lucros que não foram distribuídos. Para a empresa que paga a JCP, a vantagem é que é uma despesa dedutível do imposto de renda, funcionando como um benefício fiscal. E para o investidor, apura-se 15% de IR, porém isso é recolhido na fonte. Então são diversas formas de sermos remunerados pelo investimento em ações. Quer saber mais? Nos procure nas redes sociais. Até lá!